Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Maponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de localizações diárias do evento Dois Traficantes, Ganvan e Baú do Naufrágio Pra data de hoje, dia 24 de julho, mano Já deixa aquele likezão pra fortalecer, tamo junto é nóis E já vamos começar aqui, galerinha, na chuva mesmo Trazer aquela localização, já tá anoitecendo aqui no jogo Mas eu vou trazer aqui a localização primeiro, mano, da Ganvan, tá? Começar aqui com a Ganvan logo aí, porque muita gente só vem mais pela localização da Ganvan, né? Então na data de hoje, mano, dia 24 de julho Ela tá localizada aqui, tá? Nessa madeireira aqui, em Paleto Forest, beleza? Tá aqui a Ganvan, vou tá abrindo aqui no mapa, mostrando a localização exata aqui pra vocês, tá? Ela tá vinha aqui, ó, em Paleto Forest Saindo aqui de Paleto, você vem aqui nessa madeireira Aqui que tá a localização dela, beleza? Lembrando que ela, essa semana ainda, até quinta-feira Ela tá trazendo aqui pra vocês, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó É a Canhão Elétrico, né? Ou a Hayogan, beleza? Beleza? Então é só você chegar aqui e comprar a sua casa Você ainda não tenha ela, beleza? Caso você chegue aqui, galera, e ela não esteja nesse local Ela vai tá na localização de ontem, beleza? Então é só você voltar um vídeo Opa! É só você voltar um vídeo pra trás, tá? Vou tá deixando aí no card vídeo de ontem ou no final do vídeo aqui Pra você ir lá e localizar ela E agora, galera, vamos pra localização aí do primeiro traficante de hoje, tá? E o primeiro traficante de hoje, galera, tá localizado aqui no camping Aqui no acampamento dos hippies, tá? Só você vir aqui, ó, ele vai tá ali em cima Eu já mostrei essa localização aqui várias vezes No decorrer aí da semana passada Ele apareceu acho que duas vezes aqui na semana passada E hoje ele já apareceu aqui, ó É esse carinha aqui, tá? Esse aqui é o primeiro traficante pra data de hoje Aqui próximo ao presídio Nesse acampamento aqui dos hippies, tá? No parque eólico de Ron Alternates Você vai tá encontrando ele aqui E esse é o primeiro traficante, beleza? E o segundo traficante, galerinha Você vai tá encontrando aqui próximo a essa loja da Suburban Que tem ali atrás, tá vendo? Essa loja aqui, ela tá localizada bem aqui, ó No centro aqui, bem aqui Em Havik Havik, né? Que seja próximo a essa loja aqui Essa loja aqui da Suburban número 3 Chegando aqui, você já vai tá spawnando ele aí no seu mapa E ele tá localizado aqui dentro desse local aqui Eu vou tá mostrando aqui pra vocês Se vocês passarem aqui por dentro, tá? E ele vai tá aqui, ó Opa, quase que eu passei Deixa eu ver se ele tá aqui Não, é aqui em cima mesmo, ó Ele vai tá aqui em cima Tá aqui nesse cantinho aqui, ó No caso, hoje, é essa mulherzinha aqui que tá aqui, ó Tá vendo aqui, ó Só que é a primeira vez, mano Que eu vejo que eu ainda não tinha visto aqui Nesse local, normalmente ele sairia ali do outro lado, né? No outro estacionamento Mas agora ele saiu aqui, ó Então, você chegando ali na loja Número 3, aqui na Suburban número 3 Você vai tá aparecendo ele aí É só você vir aqui e vender seus produtos pra ele, beleza? E vamos pra terceiro traficante da data de hoje Dia 24 de julho, beleza? E o terceiro e último traficante, galera Tá localizado aqui Tá aqui perto dessa pista de corrida aqui Desse estágio, sei lá, vê o que que é isso aqui Faculdade, eu acho que é, sei lá Tá aqui embaixo, tá? Tô mostrando aqui já já pra vocês De localização no mapa É esse carinha aqui, ó Esse aqui é o terceiro traficante Deixa eu abrir aqui o mapa e mostrar pra vocês, ó Tá aqui em Richmond Tá próxima aqui a pista, né? Essa pista aqui, ó Você vai tá encontrando ele bem aqui, ó Esse aqui é o terceiro traficante pra data de hoje, beleza? E agora vamos pra localização do bolo do naufrágio Também pra hoje E o bolo do naufrágio, galera Tá localizado aqui em Paleto, beleza? Só você vir em Paleto Tá, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Próximo aqui, essa oficina aqui, ó Oficina Los Santos curso número 4 Você vai tá encontrando ele bem aqui, ó Onde eu estou agora aqui, ó Bem aqui que você vai tá encontrando ele, tá? Só você chegar aqui, ó Ele vai tá aqui atrás, aqui, ó Esse aqui é o bolo do naufrágio Tá bem aqui, tá fácil, mano Você chegando aqui Só você vir aqui nesse local aqui Que você já vai tá encontrando ele E aparecer aqui o trem pra defender meu produto Então deixa eu pegar logo ele aqui Lembrando que esse aqui são 4 7 baús Você pegando em 7 Você já consegue liberar aí o traje da fronteira, beleza? E se você pegar ele também Você ganha 25 mil dólares, beleza? Então é isso, galera Essas são as localizações E eu vou lá defender meu produto E é isso Deixa seu like aí pra fortalecer Tamo junto, é nóis Esse videozinho bem curto hoje, galera Pra iniciar a semana aí Com o pé direito aí Pra você tá vendendo seus produtos E também tá pegando esses 25 mil aí Nesse baú do naufrágio, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui Eu sou o Macon Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui, valeu! E eu fui, valeu!